Shalom, Pai do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para contar meu testemunho. Ano passado, em 2022, fui diagnosticada com câncer no útero. Fui à igreja, pedi oração ao pastor e me ungiu. E eu estou aqui para agradecer pela minha cura. Eu fui curada. Eu voltei ao médico, fiz novamente os exames e o câncer tinha desaparecido. E não precisou tomar medicamento nenhum. Na alma e glória do Senhor. Amém.